Fantástico isso, né? Pois é, coisa que foi criada nos anos 80, né? Em 1981 eu recebi esse aparelho lá no Senai, no estúdio. É um espelhinho colado na bobina móvel, um sistema ótico de lâmpada que ilumina o espelhinho, a bobina móvel do galvanômetro, ela gira e reflete a luz numa camada fosforescente que existe aí por detrás. Tem uma camada verde e uma camada vermelha. Verde e tem uma camada vermelha e não me lembro que camada é essa que dá a cor branca, eu não me lembro. Mas repara a maravilha da medição ótica, né? Tudo na base da ótica, né? Lâmpada incidindo para o espelho, espelho projetando a luz no anteparo fosforescente, né? De fósforo que brilha, né? Muito bacana isso, né? Sensacional. Você vê que não tem nenhum tipo de divisãozinha de LED, nada, porque não é LED, é luz sendo projetada. Demais esse negócio. Um colega nosso aí andou achando a mecânica desse treco, desse medidor de pico. Eu quero ver se localizo isso para mostrar para vocês como é que isso é por dentro. Isso é muito legal. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.